Eu estou hoje no Schlossgarten Charlottenburg, em Berlim. E além de mostrar essa belezinha aqui pra vocês, eu vou contar um pouco da história do castelo enquanto nós ampliamos o nosso vocabulário. Hallo zusammen! Vocês gostam de castelos? Só quem cresceu escutando contos de fadas conhece o sonho de um dia também morar em um castelo. Mas não precisa ter sido essa criança sonhadora pra admirar essas estruturas centenárias que possuem riquezas de detalhes e um refinamento sem tamanho na arquitetura. Primeiramente, o que significa Schlossgarten? Jardim do castelo. Schloss, vamos chamar de castelo, embora tenha também a possibilidade de traduzir para palácio. A construção é barroca em estilo francês e ela foi a residência de verão dos reis prussianos entre os anos de 1701 e 1888. Sophie Charlotter, a duquesa da época, resolveu que queria ter um jardim aqui. Então, no ano de 1695, o jardim foi projetado. Vamos lá conhecer? O jardim é esse aqui. E a princípio, ele tinha um estilo francês. Posteriormente foi modificado e hoje tem um estilo inglês. Sophie Charlotter morreu em 1 de fevereiro de 1705 apenas com 36 anos. E o rei colocou o nome dessa região aqui de Charlottenburg em sua homenagem. E até hoje é o nome do bairro. Nos fundos do castelo, nós temos também essa lagoa artificial, em alemão Dörtheich, que dá todo um charme para o local. Atualmente, o jardim é um local de passeio para os moradores de Berlim. E atrai, como todos os parques, ciclistas, corredores, pessoas que querem fazer picnics e, claro, turistas, como sempre. Uma curiosidade muito interessante é que casais vêm aqui fazer pré-wedding. E até quando eles já casaram, eles vêm aqui tirar fotos vestidos de noivo. E aí, gostou de conhecer a história desse palácio e retornar à era de reis e rainhas? Então deixa o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro das novidades. Até a próxima! Tchuuu!